Oi, fala pra ela, de madrugada na rua com ela Vai ser só na tchaca-tchaca, vai ser só na tchaca-tchaca Eu com o dedinho no grelho dela Vai ser só na tchaca-tchaca, vai ser só na tchaca-tchaca Vai ser só na tchaca-tchaca Toma, 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 toma só, filha da puma Toma, 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 xe yarequinha pavetida Ai, assente... Calma, calma, relaxa, senta, vai, senta com tudo ta senta com tudo, ta contenta, 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 contenta com tudo que ela senta com tudo Nós é o terror do morro no asfalto Senta só gostosa pros amigos do alto Senta só gostosa pros amigos do alto E tag lá, porra, ae, vai pegar nunca O amigo tá aí trocando um tiro de notícia Puta que pariu, caralho